Esta estrada com calçadas é um espetáculo, nem faz muita diferença, o pior é que eu estou a arrascar para fazer xixiii! Este piso está mais bonito, com mais cor, nota-se mais... Mota, Autocarro, Mota, Autocarro, Mota, Autocarro... E aqui nesta estrada, onde se pode dar só 60h, e com uma vista bonita, com estas praias, lindíssimas, aqui na Marginal, que é um espetáculo! É pena, o tempo está assim um bocado esquisito, está muito vento e muitas nuvens, mas não há de ser nada! Não há de chover, porque não quer tomar banho, não é? Tomar banho toma em casa! Mas esta vista é muito bonita, esta estrada nacional é muito bonita, esta Marginal é muito bonita, junto às praias! Adoro esta Marginal! E é assim! Deixe-me lá só passar aqui este cruzamento, que este cruzamento é marado! Estar a falar e olhar para os carros... Pois é, agora eu vou mostrar-lhes aqui uma coisa... Espetacular! Mais uma bela praia! Espetacular! Espetacular! Aueiras! Vamos lá, mas é para o local! Vamos aqui para o local! Não cais! Está mal! Parece que já bateram! E estes agora? Não andam? Querem todos virar para aqui? Estou alixado com isto! O que é que se passa aí? Já bateram? Um acidentezito! Um beijitezito! Acontece? Acontece? Ai que eu adoro esta estradinha! Esta estrada com calçadas é um espetáculo! Bem... Nem faz muita diferença! O pior é que eu estou... Arrasca para fazer xixi! Ou então arrasca para ir à casa de banho! E com estes saltinhos... Ai meu! A poxiga anda para um lado e para o outro! Ai meu! Não aguento! Não aguento não! Ai! Ainda fica pior não! Ai! Estou mesmo a rasquinha para ir à casa de banho! Oh Zé! Ainda preciso-me com esta estrada! Calçada! A poxiga anda aqui aos saltos! Aqui estou a fazer um xixi na cueca! Ui! Já passou! Uh! Que lindo! O que a gente tem melhor no Youtube é isto! São as amizades! E as amizades! Não há outra hipótese! E pronto! Pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Mas espera aí que está aqui um túnel! Espera aí que eu tenho que fazer barulho! Espera aí que está aqui um barulho! Bem! Como eu estava a dizer! Foi mais um vídeo! Obrigado por estarem aí e assistirem o vídeo! Um abraço para todos! Corra tudo bem! E mais uma vez não se esqueçam de usar máscara! Que este vírus não está para brincadeiras! Ok? Então vá! Um abraço para todos! E até ao próximo vídeo! Fui! Espero que o próximo episódio porque nós também não! É, claro! Lice Ringar! Eu tudo bem! Amém! Um B Coruto!